O que é o Espaço Vip? Andrade Paraná novamente com a gente no programa, vamos ter o Draw My Life, o Mundo Animali com o Dr. Alexandre e muita música para você no 4x4 que está começando, vamos juntos! Não adianta Andrade, tem que continuar cantando, não tem jeito. Se eu dependesse de ganhar a vida com o jogo, morreria de fome, obrigado. Gostou do Espaço Vip aqui do Eduardo.com? Lindo, maravilhoso. Olha gente, eu sei que eu sou um cara feio, você também me acha muito feio, né? Agora imagine eu sem o tratamento, sem os cuidados do Eduardo.com, aí ia ficar lazarento de feio de uma vez por todas, viu? Está começando o 4x4 aqui na TV Medicina e Saúde e como o artista que tinha marcado não veio, eu chamei o Andrade Paraná de novo. Mentira Andrade. É sempre uma honra para mim participar. Não, mentira, mentira, você sabe disso, quero agradecer. Aliás, a tua vinda novamente aqui no 4x4 é até para que eu possa me redimir do último programa, que nós tivemos alguns problemas técnicos. Então, estou te trazendo agora com mais qualidade para que a gente possa, você possa mostrar a sua arte, o seu talento. Obrigado e desculpe pelo mau jeito. Quem tem que agradecer sou eu, Igor. Inclusive o Serginho também virá no programa, inclusive com a banda Ecos da Tribo, a gente vai fazer um relançamento, um revival do Ecos da Tribo. Ecos da Tribo 2017. Estou sabendo aí. Seja bem-vindo mais uma vez para o programa, viu? Muito obrigado. Uma alegria imensa estar com você. Mentira, uma coisa, eu quero começar conversando com você sobre a tua infância. Você viveu aonde quando você era criança? Viveu no sítio mesmo? Pé no chão? Pé vermelho? Como é que é? Eu sou pé vermelho, com muito orgulho, com muita honra e retrato em todas, não todas, mas em grandes partes das minhas composições, eu retrato o meu estado do Paraná. E falo do meu estado com muito orgulho, com muita honra. Porque, se você reparar bem, nós não temos um representante paranaense nessa linha folclórica. Temos, sim, claro, não podemos dizer que não. Temos, temos sim, mas aqui da região, dessa região aqui inteira, do oeste, do Paraná, eu acredito que eu seja o único que esteja fazendo esse tipo de trabalho. Você é um herói da resistência, né? Porque, assim, eu costumo dizer que a nossa região aqui é meio autofágica, né? Ou seja, ela mata o próprio talento. E isso é muito ruim, porque tem muita gente de talento aqui e que deveria ter um pouquinho mais de representatividade, um pouquinho mais de espaço para mostrar a sua arte, né? Então, artistas como você, como muitos outros que a gente conhece, tem que se limitar a ficar tocando em barzinho, porque não tem um espaço melhor. Eu decorei com o tempo que eu tenho de artista, de músico, de compositor, eu decorei uma frase que eu costumo dizer, muito raramente eu falo. Quando alguém me pergunta, por que você ainda não se destacou a nível nacional? Eu digo, cara, primeiro que é pela vontade de Deus. Quando ele achar que eu devo ir, ele vai me mandar. Mas, dependemos, lógico, das pessoas, né, Helo? Dependemos das pessoas. Se a gente fizer uma comparação entre o estado do Paraná, Minas Gerais e São Paulo, eles largam na frente a mil por hora. Nós perdemos longe. Em cada estado deste, tem um representante. Ou mais, né? Mais de uma terra. Não, um não. Vários, vários. Mas eu vou citar aqui um deles, em cada estado, só para você entender onde é que eu quero chegar. Mato Grosso. Almir Sáter. Minas Gerais. Rolando Boldrin. Renato Teixeira. Renato Teixeira. É paulista. É paulista, né? É, Zé Geraldo. É, Zé Geraldo. É, Zé Geraldo. Paulinho Pedra Azul, Nilton Assimei e vai. Não dá para contar, porque senão vai ficar três horas aqui e vão matar o programa falando dos artistas que Minas Gerais revelou para o Brasil. São Paulo, nessa linha folclórica, mais que conhecido e mais que, né, que merecido, Renato Teixeira, que foi o que começou, o prepulsor da música folclórica no Brasil. Romaria, autor de Romaria, tocando em frente. No Paraná. Parecido. No Andrade Paraná. Então, no Paraná nós tivemos o bicho do Paraná, o João Lopes, que fez um sucesso com uma música e que foi um sucesso repentino e sumiu. Então, aqui do oeste do Paraná... É que a veia dele não é esse foco sertanejo, né? A veia dele é um... O que eu me refiro é o seguinte... Mais americanizado um pouquinho, né? Pelo menos o que ele mostrou, pelo menos. O que eu me refiro do Paraná é que, assim, aqui na região do oeste mesmo, do interior do Paraná, ninguém saiu daqui com essa proposta folclórica. Então, eu, muito tempo atrás, eu pensei num projeto. Eu pensei, eu sou um músico, eu toco de tudo. Eu toco de samba, pagode, rock, pop, MPB. Eu toco shot, eu toco vaneiro, eu toco axé, eu toco... Tudo que você pedir, eu toco um pouquinho, eu tenho repertório. Porque eu fui formado no bar. E músico de bar tem essa obrigação, de tocar de tudo um pouco. Ou seja, você é uma metamorfose ambulante, digamos assim. Mas nós temos que ser hoje em dia, né? Seria. Até para viver, para a gente procurar se moldar um pouco mais na própria vida, né? A gente tem que estar mudando, se moldando, se reinventando a cada dia, não é isso? Então, e aí, como eu descobri, eu fiz o projeto já pensando em ser esse representante folclórico, da música folclórica no Paraná, então eu fiz um projeto em cima disso e comecei a compor. Aí, que saudade que dá, a música mais conhecida do meu trabalho, que fala do café e tal. E Mina da Água, que é a música que eu vou mostrar para vocês, é a música que também conta a minha infância, que eu retrato a minha infância na música e que também não deixa de dar aquele alerta maravilhoso que é sobre o meio ambiente. Exatamente, né? Aliás, a campanha da fraternidade esse ano é sobre o meio ambiente, né? Exatamente. E lembra do nosso tempo de infância, né? Que a gente podia mergulhar nos rios, os rios com águas limpas. É o que eu descrevo na música, eu descrevo na música. Eu morava num sítio, numa casinha de pau a pique, realmente, entendeu? Eu não inventei nada na música, a minha história. Uma casinha simplesinha, de pau a pique, chão batido. E a nossa geladeira era uma mina d'água que tinha ao lado. Exatamente. Onde a mamãe guardava... O refrigerante você colocava na mina d'água para... Não tinha refrigerante. A gente fazia aqui suco. Não, não tinha refrigerante no Natal, na Páscoa, nem... É, quando chegava... Mas você sabe que o que ficava conservado lá na mina d'água e ficava uma delícia? Melancia, mamão, banana, ficava tudo geladinho lá. A mãe, a mãe, às vezes, escolhia uma quantidade de alface maior do que aquilo que a gente consumia. Ela pegava e levava para a mina e a mina mantinha a verdura fresquinha. Era a nossa, era a nossa geladeira. Era a realidade. Era a nossa geladeira. Era a nossa geladeira. A gente bebia água, tomava o banho da água e era a nossa geladeira. Enfim, essa música, a mina d'água, ela descreve a minha infância e também retrata um pouco... Todos dizem que o compositor tem um pouco de... É um pouco lá na frente, né? Exato. Então, eu, de forma despretensiosa, é claro, jamais faria uma música em cima de um desastre. Mas, por coincidência, a música fala sobre o Rio Doce, um rio que acabamos de perder, um rio importante. Um dos maiores desastres ecológicos. Vamos fazer essa música no programa, para a gente dar um tempinho, tocar um pouquinho de música para o povo. Então, só para completar, eu sou nascido no interior de Campo Mourão, pé vermelho. Bem, pé vermelho mesmo. É, e eu vim de Minas, na Barriga da Mãe, eu sou mineiro cansado, né? Nasci no Paraná, no interior de Campo Mourão. Mineiro teimoso, né? Não quis nascer lá, mas nascer aqui. Isso. Fui criado ali em Assis, Chateaubriand e em 93 eu vim para Cascavel e estou até hoje. Então, vamos conferir. Mina d'água, Andrade Paraná. Esse é fera, hein, gente? Vamos lá. Seu moço eu nasci num ranchinho, de pau a pique coberto em tabuim, colchão de palha e fogão. A geladeira era a água da minha, cresci no colo da terra vermelha, mãe natureza, minha mãe e madrinha. Um coração que nasce caipira, bate com a força de um bonjouro d'água. Não preciso debruçar no queixo, derramo os olhos lembrando o passado. Meu paraíso a mundo transformou em campos vermelhos, meu solo sagrado. O riachinho onde eu pescava, assoreado está quase morrendo. Os passarinhos já não cantam mais, muitas espécies desaparecendo. A mina d'água borbulhando a vida, hoje só resta em meu pensamento. O riachinho onde eu pescava, assoreado está quase morrendo. É esse o nosso destino, é triste a realidade A terra se contaminando com o veneno da humanidade A terra se contaminando com o veneno da humanidade Uma cesta básica para uma instituição Fechou? Ok Beleza então Não, uma cesta básica minha e outra sua Pode ser, vamos lá então Bola 4, caçapa 4 Aliás, 4x4 4x4 Tá ruim hein? Calma, caçapa 4 meu irmão Ah, perdeu Por isso aqui Deixa eu chamar aqui um parceiro nosso Que é um grande talento também O Jefferson Leandro que é o responsável pelo Draw My Life do programa É o cara que desenha Chega aqui Jefferson Que bacana Quero apresentar para vocês A gente está dando rosto para o talento Você é um artista né? Seja bem vindo Muito obrigado Admiro Admiro o trabalho de um desenhista O Jefferson Leandro é o cara que desenha Faz o nosso Draw My Life Entre outras veias artísticas Ele tem muitas outras Mas um dia o programa vai ser sobre ele A gente vai entrevistar você Porque ele tem vários projetos Que não podem ser falados agora E quero te agradecer Pela parceria Pelo teu talento Só para falar em talento aqui Esse cara é meu sobrinho Tá só para Eu que agradeço o espaço E a oportunidade de poder Entendeu? Participar desse acontecimento E eu tenho orgulho de você Pela tua história Que a gente sabe qual é Pela tua história Pela tua luta de vida E você sabe que você É o cara nesse sentido Que você sabe do que eu estou falando Você sobreviveu E está aqui Sem precisar Pisar Humilhar E roubar sequer Uma agulha de alguém Parabéns Parabéns pelo teu carada, cara Parabéns pelo teu carada Seja bem-vindo no programa Continua com a gente Draw My Life agora Hoje nós temos o que? Temos um Aliás, hoje a gente vai estrear O Draw Comedy, né? O Draw My Life agora Vai ser uma tentativa de comédia Para fazer você rir Pelo menos tentar fazer você rir Vamos conferir, Andrade? Eu posso aproveitar Só a deixa aí do artista aqui? Fica à vontade A capa do meu CD Foi desenhada por um dos maiores artistas Que eu conheci aqui em Cascavel No Paraná O nosso querido, famoso, saudoso Damasceno Foi o maior presente Um dos maiores presentes Que eu ganhei da minha vida E ele foi uma das minhas referências Olha que bacana Então, eu até quero deixar aqui já um convite Para as pessoas que tiverem interesse A gente quer prestar uma homenagem Fazer uma homenagem Uma grande homenagem ao Damasceno Que passou da hora de Cascavel Reconhecer esse artista Fazer um tributo ao Damasceno Tá demorando Draw Comedy, então Esse é o fera Que faz os desenhos pra gente Aqui no 4x4 Vamos lá Eu resolvi contar minha história Através do Draw My Life Eu sei que não é uma coisa atual Mas eu acho bacaninha Só que assim Eu não sei desenhar Por isso Eu convidei Nosso amigo Jeff Para fazer os desenhos Do Draw My Life Pois é Eu nasci em 1962 No mesmo ano Em que o 13º salário Foi instituído no país O Brasil se sagrava Bicampeão mundial no Chile Mary Moron Se suicidava Aos 36 anos Nos Estados Unidos Era também lançado O filme O Pagador de Promessas Aconteceu o lançamento Da primeira sandália Havaianas A Volkswagen Começou a fabricar Seus carros no Brasil Os Beatles Tiveram sua primeira música Sendo tocada nas rádios A Love Me Do É senhoras e senhores Eu nasci em 1962 Num pequeno distrito Da cidade de Cascavel Chamado Bela Vista Fui o penúltimo De 14 filhos Sim, naquele tempo Não tinha televisão Então o jeito era Comparecer ao debate Todas as noites Eu nasci esmirradinho Magrinho E orelhudo Sempre fui o menor Dos meus irmãos O famoso Raspinha de Tacho Só que com o passar dos anos Uma coisa em mim Crescia mais Que em meus irmãos A barriga Também pudera Eu era viciado Em leite condensado Tomava uma lata De leite moça por dia Sete na semana Trinta no mês Cresci Fui para a escola E descobri o futebol E por muito tempo Foi assim Futebol Escola Escola Futebol Até que um dia Eu passei numa peneira Do mundialmente conhecido Cascavel Esporte Clube O Cascavelzinho Por lá Eu fiquei até o dia Em que o técnico Me dispensou Catei minha malinha E fui para Curitiba Onde comecei a jogar No Pinheiros Que mais tarde Numa fusão Com o Colorado Formou o Paraná Clube Fui campeão Paranaense sub-20 Pelo Pinheiros E também Artilheiro Daquele ano Depois disso Fui envolvido Numa negociação Com o Vasco da Gama Quando fui usado Como moeda de troca Fiquei no Rio de Janeiro Durante seis meses E fugi da concentração Do Vasco Que ficava na barreira Na Baixada Fluminense Aliás Até hoje Nunca entendi Porque o Vasco Tinha uma concentração Na Baixada Fluminense Depois da minha fuga Apareci lá no Pinheiros Em Curitiba novamente Mas não me deixaram Nem passar da portaria E assim Encerrei minha carreira De jogador de futebol Resolvi então Que queria ser radialista Me tornei radialista Trabalhei em algumas Das principais rádios do país E me tornei um cara Multimídia Multifacetado E multiendividado Conheci Namorei E casei com a morena Mais linda do mundo A Rebeca Com ela Tive dois filhos Pietra de 18 anos A Zoiuda do Tato E Lorenzo de 10 anos O super mega mini gênio Do Minecraft Depois de alguns altos E muitos baixos Acabei novamente Aqui em Cascadel Onde trabalhei Numa emissora de rádio Por dois meses Em 27 dias Batendo o recorde Negativo de permanência Num mesmo emprego Desempregado Me unia Dois amigos Para fazermos juntos Este que é o maior Programa do mundo E que será visto Em toda a galáxia Até naquela Mísera poeirinha Que foi varrida Para debaixo do tapete Cósmico O 4x4 A Terceira Visão Perícia e Vistoria É credenciada Junto aos órgãos reguladores Trabalha para seguradoras Bancos E poder judiciário Terceira Visão Pioneira em perícias Veiculares em Cascavel A Terceira Visão Está no mercado Há 26 anos E conta com 390 lojas Atualmente Valorize o que é seu Tenha outra visão Sobre o seu veículo Terceira Visão Telefone 4533060475 Quantas vezes Você já ouviu dizer Que você é o que você come Uma vida saudável Pede uma alimentação Saudável e natural O restaurante Vegetariano Fonte de Vida Tem a receita certa Para você substituir Remédios por alimentos E tudo preparado Com muito sabor e carinho Pelos mestres E um e esperança Um novo mundo Pede uma nova comida Restaurante vegetariano Fonte de Vida Onde a saúde Tem sabor Rua Presidente Kennedy 623 Centro Cascavel Informações e reservas 3035 6628 Deu ruim Seu animalzinho anda meio jururu Pois é Sempre aparece um probleminha Ou outro Que tiram o sono dele E o seu também Então É nessa hora Que você precisa contar Com a Animale Clínica Veterinária Consultas Vacinas Cirurgias Banho e tosa Pet Shop Exames laboratoriais Ortopedia e traumatologia Animale Clínica Veterinária Rua Vitória 213 Parque São Paulo Telefone 3306 5758 Plantão 998 167032 Cara, eu não quero mais jogar Mas você já perdeu uma cesta básica Não, você não jogou ainda Já perdeu uma cesta básica Não, não Se você E eu vou acompanhar a entrega Vamos lá Se você não matar essa Você também perde uma cesta básica Sem óculos e tudo, hein A desculpa A desculpa do cego Pelo amor do pai Ah, desistir Mas isso não foi feito Não foi feito Vamos fazer Futebol eu não jogo Sim, louco eu não jogo Aliás, eu nunca fui, sabe E nem toco o violão Eu nunca tive essa veia De ficar em bar Jogando qualquer coisa, cara Nunca, eu sempre fui a vez Mas é divertido É divertido Realmente eu com os amigos É legal ter uma mesa dessa Em casa, né Uma churrasqueira E treinar também Para não me fazer feio Aqui na televisão Andrade A gente estava falando agora Pouco sobre essa Questão de mudar De você se reinventar Na vida Você teve que fazer Muito isso Na sua carreira Essa metamorfose ambulante Que a gente estava falando Agora há pouco Cara, o tempo ensina a gente O tempo molda As pessoas Molda o ser humano Infelizmente Quando você começa A ficar bom para viver Você já está velho No caso eu não Me sinto velho Eu sou um cara jovem ainda Você também Nós somos jovens ainda Mas infelizmente A gente só ganha Essa experiência com o tempo Exatamente E eu vivi A gente vive 90% de quem é sábio Tem que se fazer um pouco De metamorfose ambulante Para poder se encaixar Nesse mundo louco Nesse mundo louco Literalmente louco Que nós temos hoje Cara, tem tanta barbaridade Tanta coisa A mídia As pessoas O comportamento das pessoas O dia a dia Está completamente pirado Eu era da roça O que a gente nota hoje No ser humano No geral No ser humano É essa servidão voluntária Que o ser humano tem Essa necessidade De servir a alguém Sabe Direto ou indiretamente A partir do momento Que você está estampando Isso aqui Você está servindo Voluntariamente alguém A partir do momento Que eu estou usando Um telefone A marca do telefone Ou coloco O jacarezinho Que você está servindo Você se transforma Num outdoor ambulante E serve alguém Voluntariamente Tudo se resume Hoje você busca Você busca a aprovação De pessoas que você nem conhece Através de um like No Facebook Nas redes sociais Entendeu? Eu gostaria de ser muito mais O homem da metamorfose ambulante Justamente Porque com o tempo Eu aprendi Que Eu estou aprendendo Que com o tempo É uma grande besteira Uma grande idiotice Você querer resolver as coisas já Exatamente Você ganha estresse Ganha depressão Ganha tudo que é ruim E perde o principal Que é a qualidade de vida E deixa de viver Tem coisas maravilhosas Simples Que não tem custo Quase Custo zero Praticamente Para você fazer E que você deixa passar Por exemplo Quanto tempo Você Não fala Que o teu vizinho Não toma um chimarrão Não toma um chimarrão Um café Não come um bolinho de chuva Sei lá Enfim Joga a conversa fora Conta piada com seus amigos Bate o pau Na risada É até desafio Me fala o nome De um vizinho seu É muito difícil Então eu volto e meia E lá Você consegue fazer Uma autoreflexão Você consegue ouvir o silêncio Isso que é importante Na cidade Eu não consigo ouvir Muitas pessoas não conseguem ouvir E por falar em metamorfose Você pode mudar alguma coisa Com a música Vamos conferir? Mais uma? Andrade Paraná Aqui no 4x4 Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Vou desdizer Aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o teu amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã me tenho amor Me tenho amor Me tenho amor Me faço amor Eu sou um ator É chato chegar Há um objetivo no instante Há um objetivo no instante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o teu amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã me tenho amor Me tenho amor Me tenho amor Me faço amor Eu sou um ator Muito bem, depois de metamorfose ambulante Com Andrade Paraná Vamos para o Mundo Animal E as dicas As referências do Mundo Animal Com o Dr. Alexandre Que está chegando aqui no 4x4 Olá, sou o Dr. Alexandre Rios Estou aqui no programa 4x4 No quadro Mundo Animal Para trazer novidades E informações Para quem tem um pet em casa Um cão, um gato Todos nós nos deparamos Com diversas dúvidas Quando a gente tem um animalzinho em casa E hoje eu vou falar algumas dicas Sobre claudicação Nossa, claudicação? Claudicação eu explico É o termo técnico Que nós veterinários Da área médica Designamos Para o animalzinho estar mancando Então quando ele está mancando O doutor te atender e vai falar Claudicação Você já sabe que se trata Do cãozinho estar mancando Pois bem Hoje vamos falar basicamente A primeira dica nossa Sobre o joelho Eu estou com alguns modelos ósseos Aqui em resina E vou demonstrar Hoje vou falar sobre o ligamento cruzado Do cão Por incrível que pareça Todo mundo pensa Que ligamento cruzado É somente lá do jogador de futebol Pois não É uma das cirurgias Mais feitas Por ortopedistas veterinários No mundo A ruptura do ligamento cruzado cranial É uma afecção A qual acomete o joelhinho Do cão Independente do tamanho Ou raça E que causa muita dor E realmente o paciente Não consegue Apoiar o pezinho no chão Então aqui estou com um modelo De um joelho O qual a gente vai Abrir ele E mostrar internamente Aonde fica O ligamento cruzado Ele é responsável Pela estabilidade do joelho Tanto o crânio caudal Que é esse movimento Frente para trás Ou lateralmente Ou giro da tíbia Se tiver a ruptura Desse ligamento Vai ser a causa Além da dor O animalzinho Não vai ter como Ter o apoio completo Porque sempre Essa articulação No momento que ele pisar Ela vai Escorregar internamente Dando uma instabilidade Dor E lesionando Os meniscos Que são outras estruturas Pois bem Como que a gente Deve proceder Aí na sua casa Quando você percebe Que o seu animalzinho Está mancando Ah eu vou dar um remedinho Esse é um grande perigo Remédio de humanos Normalmente Não servem Para animais Alguns Principativos sim Mas varia-se Bastante A dose De acordo com O peso E a afecção E muitas raças De animais Também não podem Receber Alguns Medicamentos humanos Então sempre Leve a um médico Veterinário Detendo-se mais O nosso assunto Principal Que é a ruptura Do ligamento cruzado Além de causar Grande desconforto Dor E o paciente Não conseguir Apoiar um membro No chão A resolução final Sempre vai ser cirúrgica Pois é um problema Mecânico Que eu tenho Uma ruptura O qual eu tenho Uma articulação Totalmente Solta E eu preciso Que essa articulação Fique estável Tá Então Existem diversas Técnicas cirúrgicas Tanto Extracapsulares Ou seja Que não se entra Na articulação do cão No momento cirúrgico Como cirurgias Intraarticulares E até mesmo cirurgias As mais modernas De osteotomia A qual é Cortado o osso Ou seja Osteotomia E regulado Através de medidas E ângulos matemáticos A questão Do platô tibial Favorecendo Que se fique Em nível Evitando O deslizamento Dessa articulação Internamente Dando todo Desconforto E dor Que o paciente tem Então a dica é Qualquer claudicação Qualquer manqueira No seu pet Um médico veterinário De sua confiança Deve ser consultado Pois o problema Sempre Pode ser Uma simples torção Ou até mesmo A ruptura Do ligamento Cruzado Ao qual É uma afecção grave Que causa dor E que pode fazer A perda da função Do membro Ou seja O paciente Pode não voltar mais A apoiar esse membro Se não tratada Corretamente Também outras causas Que a gente vai falar No próximo programa São a questão Da luxação de patela Que é outro problema Também Ok? Música 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 Muito bem Depois do doutor Alexandre Aqui no 4x4 Mundo Animali Com dicas Curiosidades Sobre os pets Sobre o mundo animal Importante Você gosta de animal? Eu adoro animal Eu não tenho animal Porque eu viajo com frequência E morar em apartamento É meio complicado É meio complicado Mas eu adoro animal Desde que Desculpa Ter que tocar nesse assunto Eu não queria falar isso Mas eu sou obrigado a falar Que é uma coisa Que me assusta Hoje As pessoas Darem atenção demais Ao animal E deixar o ser humano de lado Eu adoro animal Não podemos esquecer do animalzinho De duas pernas Mas o animal é animal Animal é animal E pessoas Gente é gente Exatamente E o 4x4 está terminando agora Eu quero agradecer demais A tua presença aqui Eu que agradeço Obrigado por ter perdido Para mim na sinuca Perdemos não Empatamos Empatamos né Eu quero agradecer Você Mais uma vez Pelo convite Por estar aqui mais uma vez Agradecer Quem está Eu tinha que me redimir Com você Quem está assistindo em casa Os telespectadores Da TV Medicina E o programa 4x4 Dizer que é sempre um prazer Uma alegria Eu como artista Paranaense Divulgador Difusor Da música folclórica Ter o espaço Que você me concede Para divulgar o meu trabalho Para mostrar É sempre um prazer E é merecedor Muito obrigado Muito obrigado Gente Esse foi o 4x4 E você vai ficar com Sinônimos É isso Sinônimos Com Andrade Paraná Música do Chitãozinho Chororó Do Zé Ramalho Que foi regravada Depois com Chitãozinho Chororó E a participação Uma linda poesia Uma linda Linda canção de amor Para você Para fechar O 4x4 Grande abraço Um abraço Tchau 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 Beijo Música 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 Quanto tempo coração Leva pra saber Que o seu nome de amar É sofrer No aroma de amores Pode haver espinhos É como ter mulheres Em cem milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida É encontrar Ninguém pode dizer Onde a felicidade está O amor é feito De paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério E tenha fé E tenha fé Enquanto os segredos Traz O coração De uma mulher Como é triste A tristeza Mendigando Um sorriso O cérebro procurando a luz Na imensidão Do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Tem a fraqueza E sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer Onde a felicidade está O amor é feito De paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Não sabe quem vai machucar E quando perde a razão A razão E quando perde a razão E quando perde a razão com ele E quando perde a razão Legenda por Sônia Ruberti